Emiliano de Cavalcante Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo é reconhecido como um dos pintores mais preocupados com temas nacionais. Representou como ninguém, principalmente a mulata, o Rio de Janeiro, o carnaval, pescadores, cabarés. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1897, onde residiu até adulto, quando matriculou-se na Faculdade de Direito, curso que nunca terminou. Mudou-se então para São Paulo, onde, com o cartão de apresentação de Olavo Bilac, passou a trabalhar como revisor no jornal O Estado de São Paulo. Em 1921, publicou seus primeiros desenhos, Fantoches da Meia-Noite, e fez também sua primeira exposição individual. No ano seguinte, 1922, seria marcante nas artes do Brasil. Di Cavalcante foi um dos idealizadores e executores da famosa Semana de Arte Moderna. Participou dessa exposição, com alguns trabalhos, e foi duramente julgado pela crítica, assim como a maioria dos artistas participantes da mostra. A partir desse evento, Di Cavalcante decidiu abandonar o jornal e dedicar-se somente à pintura. Viajou até Paris, onde fez amizade com artistas famosos, como Matisse, Braque, Picasso, entre outros, sentindo forte influência deste último. Expôs em Londres, Amsterdã, Berlim, Paris, Lisboa, Bruxelas. Voltou ao Brasil, mais precisamente ao Rio de Janeiro, onde fixou residência, dizendo não conseguir viver longe da paisagem carioca. Di Cavalcante foi um dos maiores pintores brasileiros saídos do modernismo. Em 1951, na primeira Bienal de São Paulo, participou como artista convidado e, na seguinte, dividiu com Alfredo Volpe o prêmio de melhor pintor nacional. A Bienal de São Paulo, de 1963, dedicou-lhe uma sala especial, o mesmo ocorrendo na segunda Bienal Interamericana do México, em 1960, onde recebeu a grande medalha de ouro. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e o Museu de Arte Moderna de São Paulo realizaram retrospectivas de sua obra, o primeiro em 1954. E o Museu de Arte Contemporânea, em 1973, onde centenas de suas pinturas foram expostas. Di Cavalcante faleceu no Rio de Janeiro, em 1976, deixando obras famosas como Cinco Moças de Guaratinguetá, reproduzida até em selo pelos Correios, Mesa de Bar, Pescadores, Mulata com Gato Preto, etc. Tchau. 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 Tchau.